opa está estudando para o concurso tj são paulo está desesperado com a matemática não sabe mais nem o que fazer para conseguir resolver então vem comigo que esse vídeo pra você eu sou o professor renato oliveira e nesse vídeo você vai aprender matemática protege o sampa sem decorar fórmulas absurdas é isso mesmo esse é o método mpp mas antes de começar inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber conteúdos como esse além disso baixo material da aula que está aqui em algum lugar baixa esse material que assim você entra na nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos gratuitos pelo e-mail mas gerado como é que eu vou aprender matemática e decorar fórmulas matemática forma eu não acredito nisso não eu não sou capaz galera nós acreditamos que com o método mpp qualquer pessoa é capaz se nós não estivéssemos vivenciando isso diariamente na nossa vida depois criamos o método mpp mas também vamos ficar eu iríamos ficar com o pé atrás pois não é verdade mas é olha o caso aqui do nosso aluno silvio olá professor marcão e professor renato prestei o concurso do mp são paulo 2019 de auxiliar de promotoria da banca vunesp e acertei nove de dez questões acredito que não consegui apontar só a pontuação necessária para ir para a fase prática mas com certeza com a ajuda do método de vocês que aumenta o mpp conseguir derretar derrotar esse monstro que era pra mim então tá aí a matemática só não gabaritei por falta de atenção errei apenas uma questão de porcentagem muito obrigado e até o próximo depoimento silvio ricardo silvio perdão e tá perdão muito obrigado silvio e o método mpp funciona funcionou possível e funciona para todo mundo desde que você siga o método siga o que nós falamos para fazer lá no nosso curso aqui no canal você vai conseguir tudo bem então simbora lá perdão tosse doida rapaz minha gente sociais estão aqui tá a do marcão também simbora fazer a primeira questão aqui comigo uma certa residência tem duas caixas d'água olha só a primeira coisa que nós falamos quando lá no nosso curso para os alunos quando nós desenvolvemos também o nato mpp nós falamos é o que a gente vocês precisam conhecer o método 50 que que é o método 250 o método 250 pessoal consiste em sublinhar ele é muito simples porém muito poderoso porque qual é a maior dificuldade que você tem na matemática além da matemática você diz é você vai até falar assim adivinhar o que o problema que é primeiro para adivinhar alguma coisa de vir o número da merda da virada vai ser mais feliz segundo não é adivinhar é identificar então a a fala correta é essa identificar o que o problema quer essa é a minha maior dificuldade renato eu entendo perfeitamente nisso e pensando nisso nós criamos o método 50 o método de 50 tem esse nome porque só de você sublinhar porque ele consiste sublinhar o que é importante só de você sublinhar você consegue identificar o que o problema quer e consequentemente você resolve 50 por cento dele isso mesmo porque 50 por cento da questão consiste em saber qual assunto é para utilizar entendeu então se bora lá aprender botar na prática a gente vai usar isso tempo todo na sala certa residência tem dois duas caixas d'água com a mesma capacidade futebol a caixa 1 está com 1250 litros de água o que corresponde a hora não saiu bota aí cinco sextos tá a por isso que eu achei tá conseguindo fazer 56 sua capacidade total a caixa 2 está com 80 por cento de sua capacidade a caixa 2 tem 80 por cento para preencher a caixa 2 até a sua capacidade total falta um número de litros de água igual a eu sei meu deus questão de que porcentagem e fração tudo bem primeiro fração e porcentagem porque primeiro apareceu uma fração depois apareceu uma porcentagem então 50 por cento já foi identificar é poderoso não é então responde pra mim se você já conhecia o método de 50 ou se você conheceu e gostou tudo bem vai botar em prática responde aí bate papo nos comentários responde vamos lá então vamos lá você tem duas caixas que têm a mesma capacidade vamos começar falando da caixa 1 primeira coisa separar vou botar aqui caixa 1 tá bom a caixa 1 ela tem 1250 litros de água e corresponde a cinco sextos da capacidade total ou seja cinco sextos da capacidade total é igual a 1250 tudo bem cinco sextos é igual a 1250 galera se liga o método do mpp será aplicar uma das coisas que nós ensinamos o método sobre fração é toda vez que apareceu igual divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo tudo bem sempre uma das coisas que a gente ensina sobre fração do método divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo já acho total tudo bem toda vez que apareceu igual você já acha o total como dividindo pelo de cima e multiplicando pelo de baixo então o total vai ser o que galera fala 1250 divididos por 5 tudo bem vou fazer essa conta no mar aqui vai dar 250 agora 250 vezes 6 que dá conta 250 vezes 6 dá quanto dá isso 0 6 vezes 5 30 2 mil e quinhentos na 1.500 tudo bem então isso daí vai dar 1.500 então essa é a capacidade da caixa 1 consequentemente é a capacidade da caixa 2 porque elas têm a mesma tudo bem ok então sempre pega ele divide e multiplica já acho total direto não se estresse tá bom existem outros métodos existe esse é o que a gente usa tá bom agora vamos lá a caixa 2 galera se liga caixa 2 vamos lá com a nossa maravilhosa matemática se embora a caixa 2 caixa 2 pessoal é a ele diz que a caixa 2 está com 80 por cento de sua capacidade então qual a capacidade dela o total mil e quinhentos litros ele diz que a caixa 2 está com 80 por cento só que ele quer o quanto falta gente se tem 80 por cento falta 20 por cento e é 20 por cento de quanto de mil e quinhentos entendeu se tem 80 por cento falta 20 por cento e a 20 por cento de quem de mil e quinhentos e aí como a gente ensina porcentagem no método mpp para achar 20 por cento de um valor é muito simples você vai achar 10 e vai multiplicar por 2 é o que tu faz de cabeça no dia a dia não é como é que a gente faz para achar 10 por cento repete volta uma casa como é que eu faço para achar 10 por cento volta uma casa então eu vou voltar uma casa aqui no número isso é 10 por cento ou seja 10 por cento é 150 mas como eu quero 20 eu vou multiplicar por 2 então é 150 vezes 2 que dá 300 litros qual é o meu gabarito letra d marca aí o v da vitória letra d show de bola então primeira questão fração e porcentagem mas como eu identifiquei isso método 2 50 sem ele a gente não é ninguém então copia aí simbora aprender mais embora conhecimento nunca é demais conhecimento é acumulativo quanto mais você estuda mas você aprende vamos embora lá para a próxima questão vamos lá a divisória uma coleção de miniaturas de brinquedos é formada por trezentos e vinte e oito carrinhos duzentos e cinquenta e seis motos e cento e noventa e dois caminhões método cinquenta já está na prática os brinquedos serão organizados em grupos com a mesma quantidade de modo que cada grupo seja formado pelo mesmo tipo de miniatura desejamos que cada grupo tem o maior número possível de miniaturas então o número de brinquedos em cada grupo então o número de brinquedos em cada grupo e a quantidade de grupos formados com motos são respectivamente aí você deve estar nesse exato momento pensando assim meu deus como é que eu faço claro falei que nada de 50 e aliado e são processo do método mpp porque o que é um metro é um processo comprovado testado então o método é isso e dentro do método mpp a gente ensina isso aqui ó toda a questão que falar a mesma quantidade passar a idéia de mesma quantidade quantidades iguais e falar maior ou menor ou menor a questão é de m dc ok então toda a questão que falar passar a idéia de mesma quantidade ou dividir em partes iguais tudo mais e falar maior ou menor a questão é de m dc que é o caso dessa mesma quantidade falou maior tá então eu estou diante de um problema de mdc e mdc provavelmente você já deve ter aprendido em cima do jogo da velha você já sabe que aqui é o método mpp não vai ser assim como a gente faz o mdc no método mpp 328 te bota um ao lado do outro mas já está errado isso é m mc não o que que você tem que saber no mdc galera o número você tem que saber se aqui o número só pode dividir se dividir todos é isso que é o lema tá legal o lema é esse no mdc o número só pode dividir se dividir todos qual o número não importa tem que dividir todo mundo como assim por exemplo o 2 de vídeo todo mundo sem aqui o 328 por dois vamos lá quanto vai dar que vai dar um sobra um 12 164 e faz a conta não é 2 5 6 por 2 vai dar 128 lá será o 192 por 2 vai dar 9 6 tudo bem agora eu vou por dois de novo aqui vai dar 8 2 aqui vai dar 64 e aqui vai dar 48 tudo bem lembrando que eu tenho que separar aqui é carrinho tá se organiza de organizar melhor senão você vai se enrolar no final olha pra cá vamos organizar carrinho como ele pediu quantos grupos de moto tem tu bota carrinho moto e caminhão tá legal só pra ficar organizadinho ea gente não errar 328 256 a gente ia conseguir fazer tranquilamente mas só pra ficar bonitinho na organização eu tenho toque tá em termos de organização trabalho essas coisas por 2 aqui vai dar 164 aqui vai dar 128 e aqui vai dar 96 né que a gente já tava por 2 aqui vai dar 42 que vai dar 64 aqui vai dar 48 e agora eu vou por dois de novo aqui vai dar 4 1 32 e 24 tem alguém que divide todo mundo não quer 41 é número primo então eu pá entender então vamos lá como é que eu identifico que o problema de mdc tem que passar a idéia de mesma quantidade maior ou menor essa questão passou e aí que eu respeito no mdc o número só pode dividir se dividir todos sempre vai chegar esse momento que não tem e aí você vai entender uma coisa pra vunesp tá bom ele tá falando maior número possível de miniaturas aqui sempre aqui me mostra as miniaturas e aqui me mostram os grupos são formados tudo bem sempre não é o maior número possível de miniaturas o maior é relativo ao mdc então maior o número de miniaturas então aqui me dá o número de miniaturas em cada grupo de mil queridos né e aqui me dá os grupos de cada tipo então agora entenderam porque organizei a vai ser sempre assim sempre sempre o que ele falar que é maior estará aqui no mdc e o que ele estiver formando grupos equipes tudo mais já mostra aqui de cada um aí fica lindo ele pediu o número de brinquedos e é a quantidade de grupos de motos grupos de motos o número de brinquedos vai ser o produto aqui ó que a quantidade de miniaturas né dois vezes dois quatro vezes dois oito ele pediu o número de brinquedos em cada grupo número de brinquedos em cada grupo mdc 8 e o número de grupos moto é só tu ver aqui o último que sobrou da moto 32 acabou com a resposta 8 e 32 qual é o gabarito letra de marca e o v da vitória bem legal né então não erre mais questões de mdc por conta disso agora você aprendeu e agora é treinar né show você tem idéia se eu não me engano mmc e mdc no nosso curso do tj são paulo são 46 partes só falando de mmc e mdc pra você não errar então se embora lá vamos pra próxima o método 25 vai ter que subir né isso daí não vai sair daqui não vou botar aqui é o nosso lema nosso norte né é um mantra pra gente então vamos lá metade de cinco de você parar o que existe daqui é um armário a razão razão entre o número de gavetas vazias no número de gavetas ocupadas é um nome então a razão de vazia preocupado é um nome tá legal aí ele vem dizer assim ó após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser um quinto tudo bem sendo assim o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser ou seja que é o número de ocupadas no final é isso que ele quer o número de ocupadas no final então como é que eu vou fazer isso olha pra cá e não é se liga a razão primeira coisa problema método 50 problema de razão acabou a razão entre o número de vazios e ocupadas está vazia e ocupada é um nome pega aqui que eu vou te dar a maldade desse tipo de questão e cai direto até beber uma água aqui eu vou te dar a maldade desse tipo de questão que cai direto na vunesp então vamos lá agora agora ele fala após se esvaziarem duas gavetas então aqui eu tinha uma quantidade de vazios como esvaziaram duas gavetas a quantidade de vazias aumentou 2 porque após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas então o número de ocupadas diminuiu 2 e o número de vazias aumentou 2 correto não porque se eu deixo duas ocupadas vazia por exemplo vazias por exemplo se eu tinha 20 ocupadas passei até 18 e se eu tinha 30 vazias eu passei a ter 32 porque duas ocupadas ficaram vazias tá legal então ocupadas menos 2 a razão passou a ser um quinto né vazia mais 2 tudo bem aí ele pede o número de gavetas ocupadas nesse armário ou seja ele quer ocupadas menos 2 quanto passou a ser ou seja ele quer o final aí você vai virar pra mim vai falar meu deus meu deus nada olha pra cá ele está contigo tá ele está contigo e o método também usa o método a seu favor ó o que a gente ensina sobre razão a gente ensina que questão que te dá razão coloca o cá que vem a solução tudo bem ou não questão que te dá a razão coloca o carro que vem a solução como assim só que aqui tem duas razões você pô onde eu coloco o carro primeiro que que esse carro nato cá galera deixa eu falar com você você não conhece tal é um é chamado de constante de proporcionalidade o carro é um número que você multiplica 1 e 9 para chegar no objetivo porque toda a razão mostra que é múltiplo desses por exemplo vazia múltiplo de 1 e ocupada 9 então bota o carro tudo bem então coloca o cai vai ser feliz é o nosso manda só que você como tem duas razões ficará dúvida onde colocar o carro você vai colocar o carro onde só tem a letra vamos ver vazio ocupada aqui aumentou dois minutos 2 é um bota mas aí o que eu faço vamos lá a partir de agora vazio passou a ser um kk e ocupada passou a ser 9 k correto não agora que eu vou fazer malandramente ao tô vendo que o vazio mais dois sobre ocupado menos dois isso é igual a um quinto correto não sem bom quinto então o que que eu vou fazer pessoal o que que eu vou fazer aqui eu vou substituir onde tem vazio vai eu vou atacar mais dois sobre ocupado 9k menos 2 isso tudo é igual a um quinto tudo bem e vou resolver olha querendo pega essa visão que isso tá caindo direto na vunesp tá multiplica cruzado por favor 9k menos 2 vez 1 dá o que 9k menos 2 5 vezes k mais 2 vai ser 5k mais 10 porque ó atenção em você faz essa continha que o 5 vezes k mais 2 você tem que multiplicar os dois 5 vez k é 5k 5 vezes 2 é 10 tá legal aí o que tem k de um lado que não tem no outro 9k menos 5k menos 5k né igual a 10 mais 2 9 menos 5 dá 4k igual a 12 4 tá multiplicando vai pra lá dividindo 12 dividido por 4 dá 3 então achei o valor do k como eu achei o valor do k eu consigo encontrar o meu resultado final tá valor do k é 3 eu quero o ocupado menos 2 né que é o do final quantos ocupados eu tenho? 9k então vai ficar 9 vezes 3 menos 2 acabou tudo bem? 9 vezes 3 27 menos 2 dá 25 morreu então quantos passaram a ser? passaram a ser? 25 marco o V da vitória na letra A show de bola? legal essa né? fica ligado que o mundo é feio tá legal? e aqui a matemática é maravilhosa então simbora fazer a próxima vamos lá? então vamos lá a figura a seguir mostra as dimensões em metros de um pátio retangular BCD se a área desse pátio é de 432 metros quadrados o seu perímetro mede lembrando que perímetro é a soma de todos os lados então simbora lá como é que eu faço pra calcular a área? base vezes altura então tranquilo a área 432 o que é que eu vou fazer? vem comigo já sei que é área e perímetro método de 50 x vezes 3x é igual a 432 tudo bem? a área do retângulo é base vezes altura então x vezes 3x é igual a 432 show de bola? repara o tempo todo tu tá decorando forma? não tu tá usando o método por isso que eu falo apenas siga o método tudo bem? x vezes 3x é o que? 3x ao quadrado igual a 432 ok? 3 tá multiplicando vai pra lá dividindo então vai ficar x ao quadrado igual a 432 divididos por 3 vai ficar x ao quadrado igual a 144 tudo bem? que é a conta que vai dar 1 4 144 e aí você tem duas maneiras de resolver isso a primeira pensando qual número ao quadrado vai dar 144 se o número é 12 ou tirando a raiz quadrada x é a raiz quadrada de 144 que dá 12 então eu tenho que x vale 12 ou seja aqui é 12 e aqui é 3 vezes 12 que dá 36 tudo bem? ou seja uma dimensão é 12 e a outra dimensão é 36 é isso que eu tenho que ter em mente e aí o que eu vou fazer? vou achar o perímetro como é que eu faço para achar o perímetro disso aqui gente? perímetro disso aqui sabe como é que você vai fazer para achar? galera anota isso aí ainda mais prova de Vunesp o perímetro é duas vezes a soma das dimensões no retângulo óbvio no retângulo fala para mim o perímetro é duas vezes a soma das dimensões mas Renato o perímetro não é a soma dos todos os lados? não é só eu botar 12 aqui 12 aqui 36 lados? sim mas eu estou te preparando para você ganhar tempo na prova esse é o método é preparado para o que você precisa daquela banca e eu estou te falando que você precisa saber nessa banca que o perímetro do retângulo é duas vezes a soma das dimensões então se eu fosse você anotaria vamos lá mas se eu não quiser tudo bem está tudo bem entre a gente eu não vou ficar manguado então vamos lá como é que eu vou fazer para achar o perímetro? duas vezes a soma das dimensões 12 mais 36 12 mais 36 é 48 2 vezes 48 dá 96 nesse caso metros então qual é a letra correta? é a letra marca o V dá vitória e simbora fazer a próxima vamos lá vamos lá deixa eu apagar e simbora lá então você é capaz de aprender a matemática da VUNESP especialmente para o TJ de São Paulo sem fórmula só seguindo o que? um método então apenas siga um método vamos lá do total do total de 200 funcionários que trabalham em uma empresa 20% vou divisor aqui ó meu toque 20% já estão aposentados sublei mas continuam trabalhando desse total de aposentados 34 são homens a porcentagem a porcentagem de mulheres aposentadas que trabalham nessa empresa é a porcentagem de mulheres aposentadas então vamos lá qual é o total dessa empresa? o total dessa empresa são 200 tudo bem? e aí eu vejo que 20% já estão aposentados então vou puxar uma setinha para os aposentados os aposentados são 20% de 200 e aí? você já aprendeu a calcular 20% de 200 como é que eu faço para calcular 20% de 200? eu acho 10% e multiplico por 2 para achar 10% é só voltar uma casa quando eu volto uma casa isso daí fica 20 vezes 2 dá 40 então eu tenho 40 aposentados tudo bem? daí ele diz que do total de aposentados 34 são homens então homens são 34 tudo bem? aí ele quer a porcentagem de mulheres então perdão ele quer a porcentagem de mulheres galera eu tenho um total de 40 pessoas 34 são homens logo 6 são mulheres né? ele quer a porcentagem de mulheres que trabalham nessa empresa regra de 3 lembra disso porcentagem vou armar uma regra de 3 e multiplicar como? cruzado sempre qual é o total galera? 200 vai estar para quantos porcento? para 100 show de bola e quem eu quero? mulheres 6 vai estar para quem? para x morreu show de bola show de bola show de bola agora eu faço o que? multiplico cruzado vamos embora 200 vezes x dá o que? 200x igual 6 vezes 100 que dá 600 tudo bem? 200 está multiplicando vai para lá dividindo então x é 600 divididos por 200 ok? corta os dois zeros 6 dividido por 2 dá 3% então está aí qual é o percentual das mulheres que trabalham nessa empresa? 3% marco o V da vitória na letra E de é a maravilhosa matemática na tua vida show de bola tranquilo então zero trauma então simbora lá chegamos ao fim estava tão gostosinho Renato é a maravilhosa matemática com método no IPP se liga se você chegou até aqui você está de parabéns por quê? a maioria isso é estatística não sou eu que estou dizendo a maioria das pessoas param no meio do caminho você mesmo já parou em algum momento correto? agora se você quer ir além se você quer ir além se você quer ir além eu tenho um convite para você aqui em algum lugar tem o link do nosso curso clica nele e vai assistir uma aula do nosso próprio curso é uma aula do nosso próprio curso você vai ver como é a estrutura óbvio que existem muito mais aulas mas essa aula você já tem uma ideia porque aqui é uma aula de exercício que eu te ensino passo a passo o método MPP eu começo te ensino não começa a te mostrar o método MPP agora se você quer aprender o passo a passo esse é o curso para o TJ de São Paulo tem matemática tem raciocínio mas quatro bônus exclusivos a quanto custa? galera o custo é zero porque não é custo é investimento a qual o valor? o valor é incalculável você vai poder calcular quanto custa você transformar a história da sua vida transformar a história da sua família junto realizar o seu sonho de ser funcionário público e dali se for o seu sonho obter uma fonte de renda para você fazer outro concurso então o valor só você vai calcular o preço clica aí você vê lá qual é o preço o preço é o quanto você vai ter que investir dinheiro o valor para mim desse curso é incalculável porque se você pegar o teu investimento e quando cair o teu primeiro salário o retorno vai ser muito melhor do que o de uma poupança sinceramente então faz uma coisa clica aí nesse link assiste uma aula veja os casos de sucesso de pessoas que já estudaram com o método MPP para o TJ de São Paulo veja também os bônus quais são esses quatro bônus e eu estou te aguardando o nosso curso show de bola? beleza então vamos lá para a nossa frase motivacional olha aí legal vou até apagar aqui oportunidades não surgem é você que as cria então olha só a oportunidade não vai surgir você que vai criar você cria e nós temos o tempo todo oportunidades disfarçadas o tempo todo nesse momento você chegou até aqui teve uma grande oportunidade de aprender um método que é um passo um pouco de um método que é um passo a passo testado e aprovado por milhares de alunos como foi o caso do nosso aluno lá do início então se bora mais adiante valeu galera estou ficando por aqui um beijão toda segunda 8 horas aula para o TJ de São Paulo hoje foi matemática semana que vem estamos de volta valeu galera um abraço até lá